Pode sugerir um assunto? Não precisa ser esses que estão aqui, pode ser qualquer outro que você tenha em mente, tá? Eu acho que um dos assuntos principais para a nossa governadoria seria a fixação de metas. Ah, nós temos um módulo específico hoje, amanhã. Inclusive, senhor, eu faço um acessador entre metas e reação governamental, no caso. Vamos deixar para amanhã, nós temos um tempo desse, né? Acho que a questão de projetos sociais é um item também importante, também exige, sim, vou dizer que não existe, porque a gente faz alguma coisa. Mas eu acredito que é bastante importante aproveitar essas, desde governo federal, estadual e até municipal, vários projetos de disponibilidade econômica que tem, que nós, não falo nem de fundação lá, isso é, que também, cada vez que nós participamos numa convenção, vamos voltar para a estrela, vamos fazer um projeto para a fundação. E no fim, não sabe. Então, eu vejo que essa questão de projetos, mesmo dentro do país, é muito importante, desde que, por exemplo, bem organizado. Conseguimos verba para isso aí. Sabe como é que nós fizemos? Nós temos uma parceria, por exemplo, com o IPAB, que é um instituto dedicado à cultura e música. E eles têm estrutura, têm, vamos dizer assim, base para contratar pessoas, assumir riscos trabalhistas. Então, eles conseguiram, do PRONAC, do Ministério, recursos para a Escola de Música Lions, para a Orquestra Lions. No ano passado, eles assumiram a gerência de um apoio da EletroSul à Escola de Música Lions. E nós estamos trabalhando agora para transformar o nosso clube em utilidade pública. Lá em Curitiba, tem alguns clubes que têm utilidade pública. Isso é fantástico, porque aí você vai na Receita Federal, tudo, às vezes eles têm lá um montão de coisas e não sabem para quem doar. Se você é de utilidade pública, até com toda a contabilidade, tem que fazer a RAIS, tem que fazer declaração do Imposto de Renda, todo ano. Tem que ter um cuidado contábil fiscal bem maior, para merecer essa condição. Mas aí o clube ganha uma dimensão colossal. É o caso, nós estamos, em dezembro eu pedi dinheiro para um DEF, lá para a OMS. Fiz um projeto lá, 400 mil reais. Acho que não vai sair, porque é empoderamento da mulher. Tem outros países aí onde esse problema é mais grave. Mas fiz o projeto, então já estamos cadastrados lá. Quer dizer, o ano que vem, ou esse ano, se tiver que refazer, eu já tenho essa experiência. Como fazer um projeto. E é óbvio, errei, acertei, não sei. Nós vamos ter que aprimorar a metodologia. E você tocou num ponto extremamente importante. Existem recursos, não é? Bastante. Olha só, é interessante que nós temos alguns sites específicos para divulgar os recursos, né? Lá da GIF. E eu tenho trabalhado em alguns projetos fora do Lions também, porque a cidade pequena é aquela coisa, sabe? É chamada, é tudo, não tem jeito, né? E eu faço uma parceria com o SESI, inclusive, o ano passado, o meu Lions tinha uma parceria com o SESI, né? Então nós fizemos alguns projetos. A pessoa que deu, eu não conheço, não sei, a intenção dessa... Dessa escritória de projetos. O que acontece é que o distrito tenha pessoas especialistas em projetos e que o distrito chame todos os clubes para mandar seus projetos, seus planos de ação. Você vai fazer uma atividade, você faz ou um projeto ou um plano de ação. Se for um programa, você vai fazer um programa, né? E mande para o distrito, para esse distrito dividir com os demais. E que esses especialistas do distrito analisem esse projeto, melhorem e gerem um aprendizado, gerem alguma coisa para mandar para os outros. E que esses clubes que têm dificuldade, tenham uma assessoria dentro do distrito para o estado. Só só um minuto, mas outra coisa, né? Então, você faça uma vez por ano uma exposição nesse projeto. Alberto, aproveitando o gancho, nós falando de projetos e tal, mas lá no nosso distrito, em Nova, nós estamos com uma construção em fase bastante adiantada, que é o nosso Hospital de Olhos, né? Nós estamos com projetos já sendo encaminhados ao... Ao vários... A Fundação Internacional para que, a partir do início, final desse ano, já passe a nos fornecer equipamentos, onde nós atenderemos a ser pessoas carentes, pessoas cegas, em um hospital com 2 mil metros quadrados, um terreno de 6 mil metros, né? Estão graduados pela Prefeitura de Palhoz e... E esse terreno, nós estamos fazendo com a força, com força dos nossos clubes, dos nossos companheiros, através de jantares, através de... De eventos pequenos e um pouquinho maior, como agora nós vamos ter, agora, no dia 17. Chegando lá, já vou ter que me envolver com isso, que é o nosso tradicional piramco linguiça. Não é só o piramco linguiça, é um... É um almoço, né? É um almoço, né? É um almoço que... O tradicional, o nome piramco linguiça, só tem um nome que começou, só com piramco linguiça. Hoje é um bifeiro. E depois tem uma tarde dançante para nós, os velhinhos, dançarem com as nossas companheiras. E passando a tarde agradável, de contraternização e conversamento. E essa arrecadação foi toda para esse Hospital de Olhos. Nós lançamos o nosso clube também. Os nossos jantares solidários, onde cada um dos nossos companheiros recebem os demais companheiros em sua residência. Eles patrocinam o jantar. Se quiser cobrar o... O insumo que ele gastou, o custo operacional da coisa, ele cobra, tira da receita, ali arrecadada. E nós entramos lá com outros convidados e tal. Chamamos pessoas, pagamos 20 graus e tal. E aqui o dinheirinho fica também com saldo para o caixa de campanha, né? O fundo de campanha. Então, esse Hospital de Olhos está sendo atualmente a nossa menina, realmente menina dos olhos. Porque nós estamos apostando tudo ali. E eu quero ver se em 2014, 2015 eu tenho a honra de inaugurar esse hospital. E outra situação que nós também criamos e já terminamos. O nosso distrito, aliás, o nosso clube, em parceria com a Ação Social de Barreiros, que é o nosso bairro que está situado, o nosso clube, o clube que eu pertenço, foi a creche do bairro chamado Bairro Pedregal. Que é um bairro até certo ponto violento, com participação de alguns praticantes. que já estariam já tirando pessoas, pequenas, crianças, ainda pré-adolescentes, para, aliciando para o tráfico, né? E essas crianças hoje estão sendo protegidas dentro dessa creche, dentro desse nosso ambiente, com aulas de digitação, aulas de corte e costura. As mães carentes que pertencem, que moram naquele bairro carente, né? Que precisam trabalhar, às vezes, com doméstia, lavadeira, deixam seus bebês ali, estão sendo cuidados. Então isso foi uma parceria com a Ação Social, e nós trabalhamos em conjunto, e nós estamos ali, já foi inaugurada. São trabalhos assim que elevam o nome do nosso movimento, né? São serviços prestados, de voluntariado e de prestação de serviços aos carentes, prestados pelo Laios. Então essas pequenas ações nós estamos deixando um pouquinho de lado no momento, porque nós estamos realmente imbuídos da construção desse hospital, e é onde nós teremos o único em Santa Catarina especializado na cegueira, na alteração e, enfim, a resolução de problemas visuais dos carentes, enfim, era isso aí. Então, dando esse gancho e através desses projetos, que estamos falando em projetos, nós estamos também já enviando para a Fundação Laios Internacional, para que eles nos mandem, nos ajudem agora com o equipamento. Tem um negócio importantíssimo. O Governo Federal tem um programa de apoio à construção de creches, uma coisa assim. E, a partir de 2015, as crianças com 4 anos de idade, a idade, com 4 anos de idade, terão que ingressar nas creches. Então, o município que ainda não pediu, não fez projetos pedindo, aproveitando esses recursos, pode ser, através do Laios, orientado a como fazer. O professor Toshiro Ida, ele pode dar uma palestra fantástica sobre essa questão das creches. Vale a pena até conversar com ele. É, o Toshiro esteve agora, um mês atrás, lá no nosso programa, se tivermos lá o seminário de lião certificado, né? O lião orientador certificado. O Toshiro esteve lá com a gente, nos três dias. Mas, foi tratando apenas desse assunto, dessa especialização de lião orientador. Mas, é assim, a gente... Nosso governador é bastante atuante, o Pedroso. E a gente, os outros governadores também... Mas, companheiro, veja. É obrigação do município. Só que o prefeito faz de conta que não sabe. Aí, na hora H, ele vai dizer que não deu tempo. Claro, porque dentro desse princípio... A gente precisa fazer projeto, mas, confesso que lá no nosso distrito, no nosso clube, a gente é bem ignorante na confecção do projeto. Então, é difícil da gente conseguir arrecadar. Então, a gente precisava de orientação nesse sentido. Olha aí, os governadores... Os governadores vão buscar pessoas, como Toshiro, como outros, né? Para levar aos clubes, isso aí. Treinamento aos clubes, tá? Então, vamos levar. Na governadoria, você vai ter o seu pessoal encarregado de projetos. Esse pessoal vai estar lá. Olha, o tal clube precisa disso. Ele tem que viabilizar essa questão. Por isso que colocaram aqui o escritório de projeto, porque meu clube não tem condição de fazer e elaborar o projeto, então, eu preciso de um socorro. É socorro da nossa. É essa a questão. Ah, Rosal, você não falou nada. Por favor.